Oi! Vamos testar esses lápis hoje? Os lápis da Tris são feitos de madeira, tem esse corpinho triangular, e prometem ser fáceis de apontar, além de entregar uma escrita super macia. Realmente! Aprovado na parte de apontar. Vamos pintar com eles agora? Comecei com o marrom e depois eu vou achar marrons mais escuros pra sombrear. O estojinho tem bastante variação de cor pra isso. E ele fica mesmo super confortável na mão e é bem fácil de pintar. Essa parte de sombrear é super importante. Aqui a gente vê se um lápis consegue sobrepor outro lápis. E eu achei que a Tris entregou bem nessa parte. Mesmo testando um terceiro lápis por cima, ele ainda se sai muito bem. Lápis macios costumam misturar bem quando você passa um tom mais claro por cima do mais escuro. E pra um material escolar bem baratinho eu acho que faz um bom trabalho. Pra mim esses lápis estão aprovados. Me conta aí se você já usou e qual sua experiência com eles.